Este é o momento mais feliz, porque quando tem vitrine do artesanato, é sinal que você pode aproveitar e colocar o volume no último da televisão, porque a gente vai sim te ensinar uma técnica de artesanato. E claro que é passo a passo, não é disfarçado como televisão, não. Nós temos hoje Junco nos ensinando a fazer essa linda... Olha a Junco, que maravilhosa. Bem-vinda, Junco, que saudade de você. Ela vai nos ensinar a fazer essa linda flor que você vai ver agora, a magnólia. Essa daqui, fala pra gente, porque o procedimento é o mesmo, na verdade só muda o modelo, né? Sim, o processo é muito simples, né? É só mudar as pétalas das folhas. Vamos começar, Junco? Vamos. Essa magnólia é composta por seis pétalas. Seis? Seis pétalas. Três, o miolinho, três, e depois três por fora e mais duas folhinhas. Certo. Então, o processo é muito simples, vamos lá, com arame número 26, né? E tubo modelador de seis centímetros de diâmetro. Eu vou fazer uma argola simples. Esses tubos são muito interessantes porque você limita o tamanho, né? Limita o tamanho das pétalas. E fácil demais, não tem segredo, né, Junco? Sim. Aqui está. Aí eu vou moldar essa pétala, fazer uma ponta. Opa, eu vou dar mais um... Soltou um pouquinho aqui a base. Eu vou torcer mais um pouco. Eu vou fazer uma ponta, né? Eu vou dar um apertãozinho aqui na base. E ela é meio assim, arredondada. Ela é arredondada. E aqui eu vou colocar, eu vou fazer uma nervura. Uma nervura central. Porque quanto mais... Essa nervura central serve tanto assim esteticamente, quanto para sustentar essa resina. Porque quanto maior a peça, você tem que quebrar, vamos dizer, né? Ou a superfície em várias partes. Então, essa nervura aqui serve também para isso. Eu vou fazer simplesmente isso, olha. E é tudo tão fácil de manusear, né, Junco? É, é porque é fio de cobre, né? Extremamente leve, gente. Aqui está. E aqui está. Deu para ver bem. Ah lá, boa, Junco. Deu para ver, né? Deu. E torcer aqui a base. Não tem segredo nenhum, Brasil. Muito simples. Não tem. Então, aqui está a pétala. Muito simples. Então, quanto maior a peça, né? Você tem que aumentar o tamanho do arame. Tem que ser mais grosso. E tem que dividir, subdividir essa área em várias outras partes. No caso aqui, subdividir em três, certo? Porque não iria conseguir cobrir tudo de uma única vez, né, Junco? Então, aqui, né? Quanto maior a peça, você precisa fazer isso. E eu vou moldar essa pétala. Vou pegar um tubo aqui de uns 25 milímetros, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Porque eu quero que ela fique... Que ela fique... Como é a natureza, né? Aham. Assim. Inclinada assim para dentro. Sim. E aponta para dentro. E é um detalhezinho que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Toda. Antigamente, uns 30 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos essa técnica aqui no Brasil, né? Mas utilizava-se pedrinhas, assim, fixas, assim, para moldar as pétalas, assim, geometricamente. É bonito, né? Porque a resina é bonita, mas não tinha esses detalhes... Tão ricos, né? Que aproxima tanto da natureza. Você falou que essa técnica surgiu nos Estados Unidos? Isso faz uns 50, 60 anos atrás, né? Veio ao Brasil, uns 30 anos atrás, mais ou menos. E difundiu-se aqui, mas não sei qual a razão que... O que você faz há quanto tempo, essa arte? Há uns 10 anos. Sabe tudo já. 10 anos. Não. Mas, assim, a prática é muito importante, né? Claro. Você observar a natureza, ver o formato das pétalas, das folhas, na própria natureza, como é a inserção dessas pétalas, né? Junto ao miolo. Para poder imprimir o mais próximo, né? Fazer o mais próximo, né? Isso. E realmente não tem segredo. Não tem. É super divertido, né? É só fazer, mudar o arame. E talvez seja uma das técnicas mais divertidas de fazer. Sim, por não ter segredo, por ser um simples, agradável, que enche os olhos, né? Sim, e não precisa de nenhum instrumento, né? Não. É só mãos, né? Só mãos. Ô, Junco, antes de fazer aquele processo que é quase um milagre, deixa eu só falar do seu kit que tá maravilhoso, porque ela falou que já está no Brasil há 30 anos, para mais, mas essa técnica já existe há tantos anos. Eu lembro que quando eu era criança tinha uma peça decorando a casa da minha mãe e eu achei muito legal saber que continua de vento em poupa essa técnica e você pode fazer aí da sua casa também. Então vem comigo que eu quero te mostrar esse kit maravilhoso. Neste DVD que você vai ver, a Junco te ensina, sabe quantas aulas, gente? São cinco aulas, é isso mesmo, para você poder fazer. Então, flores, arranjos, dá para você aprender também a fazer um enfeite para decorar bolo. Isso é muito legal. De repente você trabalha com buffet, quer criar lembrancinhas, é tão leve esse material, gente, é tão fácil de fazer e é tão instantâneo que para você que trabalha nesse setor de festas e buffet e afins, vale a pena. Então tem um DVD assinado pela Junco, deixa eu só mostrar as peças aqui atrás. Olha que legal, as peças que eu falei que você vai aprender, olha que graça. E tudo passo a passo mesmo, tá vendo? Além dessas peças, você vai receber todo o material. Então, tem três resinas, tem a verde, tem a rubi e tem aqui, olha, amarela. São essas três cores. Além das três resinas, vai mais um diluente, esse que você está vendo aqui. E ao lado do diluente, o primo tem o fortalecedor. E além de arames, esse é o material, tá gente? Então tem arames, fitas, pistilhos, pistilhos, miçangas, palito de madeira, placa de isopor e tubo modelador, que esse tubo aqui que a Junco usa, olha, que parece um cano cortado. Mas claro que a gente vai mandar para você não ter que ir atrás absolutamente de nada. Ligou, recebeu a caixinha do Vitrina em nossa casa com tudo isso, é abrir e partir para o abraço. Ou seja, partir para a resina colorida e fazer peças lindas. Então não deixe de levar e aproveitar o nosso kit que está maravilhoso. Ou já você esqueceu da maleta? É claro que não, fico tão empolgado aqui na hora de falar da vitrine. Vai essa maleta junto. Você pode usar tanto para guardar os seus materiais, quanto para transportar as suas peças. Muito legal. Isso não vai aumentar o valor do kit, tá? 0800-200-5300, se você preferir na internet, a nossa loja virtual, 24 horas de portas abertas, sem ter aquele problema do horário comercial que as lojas físicas têm. Vitrine do artesanato.com.br Essa maletinha está bonitinha, não está? Uma belezinha. Está tudo bonito ali. Tudo. Tudo que tem ali é necessário. Junco, voltei. Eu não queria que você fizesse sem a gente fazer com aquela imagem bem fechada, esse momento mágico da transformação. Essa cor, eu escolhi o azul celeste misturado com pérola, né? Então, tem aqui a mistura, porque todas elas são missíveis. Aqui já está misturado já, as duas. São todas missíveis, né? Essas cores de resina plástica, né? E aqui está essa mistura da cor azul celeste. Nossa, que azul lindo, né? Olha isso, gente. Azul celeste mais a pérola. Olha que azul. Opa, aqui já pronto. Que azul lindo. Eu quase fiz a resina na mesa. Quer fazer uma folhona? É, iria ficar bonita aqui. E o processo é sempre o mesmo. Eu preciso mergulhar por inteiro e retirar. E... Momento demais. Então, o artesanato em si mesmo, realmente é você moldar o arame, né? E depois mergulhar na resina plástica, porque a resina plástica, ela vai cobrir toda a superfície. Fechada por arame, pelo molde de arame. O Junco, para quem vai fazer pela primeira vez, ou já comprou o kit, está acompanhando a gente agora, nesse momento. Quanto tempo para secar? 4 ou 5 minutos. Ah, super rápido. É quase que instantâneo. Isso. É importante, assim, observar que num tempo chuvoso, úmido, é bom evitar. Eu vou deixar aqui, sabe por quê? Porque eu fico fuçando. É bom evitar, né? Porque, como qualquer tinta, não é? Ou se utilizar, assim, em dias úmidas, não fica bom. Então, é interessante, assim, você fazer num dia seco, ou no ar-condicionado. Para depois acabar de montar com ela sequinha mesmo, né? Isso. A gente já pode... Ah, antes de ir para a folha, deixa eu falar da oferta do dia. Sabia que todos os dias tem a oferta do dia? Já não sabia, então está sabendo agora. Por quê? Nós selecionamos para te apresentar com um valor mais especial do que já é. E, realmente, para ser uma oportunidade. Então, sempre que o Já daqui a pouco a gente vai colocar uma buzina para sinalizar. É a oferta do dia! Então, quando esse apresentador empolgado falar uma oferta do dia, corre para a nossa loja, vitrindoartesanato.com.br, que, com certeza, espero que seja aquele kit de artesanato que você tanto queria por aquele preço especial. Então, oferta do dia, fica de olho, porque nós acabamos de colocar lá na loja para você, tá bom? Junco, vamos fazer as folhas agora ou você quer fazer mais pétalas? Dá tempo, né? Então, são seis pétalas. Seis, né? Três pétalas interiores eu fiz assim, desse jeito. Certo, três. As três pétalas exteriores eu marmorizei com branco. Eu não sei se vai dar para ver, gente, ó, esse... Ah, olha lá, Junco, dá para ver o detalhe de branco. Ó, a pétala que ela marmorizou. Três, ela apenas aplicou o azul celeste e três, ela marmorizou. Um detalhe bonitinho. Então, vamos fazer? Vamos, é. É tão real, né? E aqui eu tenho aqui outro molde, né, dessa pétala. Em algum momento você deixa eu fazer um? Ah, sim, sim. Porque se eu conseguir fazer, é a prova de que quem está em casa consegue. É. Mas é muito simples, até criança faz. É verdade. Então, é mergulhar e retirar, certo? Mas eu quero que ela escorra, né? Ela marmorize, ela cubra junto, né, com essa cor base, né? Então, eu tenho aqui a branca. Eu vou colocar um pouquinho aqui na... Porque eu quero que ela escorra daqui de cima. Né? E eu vou mergulhar e retirar. E aí a branca começa a envolver com o azul celeste. Que lindo. Ficou bem leve isso, né? É assim, é... Cada peça é uma peça. É. Né? Mas dá pra ver, ó. Quando a gente coloca assim, ó. Dá pra ver, assim, Junco, ó. Dá pra ver bem. Olha lá, gente, ó. Uhum. Que legal, Junco. Isso é mais um detalhe, né? Mais um detalhe que a gente pode fazer. É um detalhe rico. Né? Que já muda. Para o artesanato, assim, o trabalho final, assim, na flor, né? É. Fica diferente. Fica mesmo. E principalmente quando juntar todas, né, Junco? Ah, sim. Gente, tá apaixonada pelas resinas? Não adianta ir aí no comércio. Dá a esquina procurar porque não vai ter, tá? Então, assim, se realmente você quiser receber na sua casa, em qualquer parte do Brasil, fazer flores, peças pra decoração, aprender a fazer esse enfeite de bolo, enfim, tantas outras possibilidades. Você que trabalha com buffet, com festas, é muito legal. Você precisa ter a resina colorida porque uma latinha rende que é uma beleza. Gente, é um curso em DVD com cinco aulas inéditas. Então, você vai aprender toda a iniciação da técnica e todos os cuidados pra secagem, modelagem e, claro, ideias criativas. Então, você vai aprender a fazer flores, arranjos e até um enfeite de bolo, como eu te falei. Mas não se limite a isso, tá? Porque não dá pra colocar tudo que é possível fazer. Além do curso, você já recebe materiais para sair praticando. Olha que beleza. Então, você vai receber, junto a esse kit, três resinas plásticas coloridas, um diluente, vai receber também um fortalecedor, além de arames, fita, pistilhos, miçangas, palito de madeira, placa de isopor e tubo modelador. E olha, é pra você guardar todo esse material com muito carinho, a gente pensou em mandar essa maleta pra você. Olha que legal, ela é linda, não é, gente? Então, sem contar também que ela é super prática e vai facilitar na hora de organizar os seus trabalhos. Então, duas opções pra você levar esse kit agora, assinado pela Junco Miyazato. Você pode ligar na nossa loja, 0800-205-300. Lembrando, a ligação não paga nada, pode ligar de qualquer parte do Brasil. Se você preferir na internet, ver a descrição desse kit melhor. Claro, acesse no conforto da sua casa e na comodidade da sua casa, vitrindoartesanato.com.br. Essa é a loja virtual, por sinal, mais acessada. Voltei. Tá quase pronta, né, nossa flor? É tão fácil, né? É fácil. A gente mais fala da técnica. E só falta fazer a folhinha. A folhinha também é muito simples, eu vou pegar um tubo de 40 milímetros, eu vou fazer uma argola simples. Junco, aqui na folhinha você só divide aqui no meio pra simbolizar mais uma folha, porque esse tamanho não precisaria pra fazer a cobertura da resina, né? Não é, não precisaria, mas uma nervura... É pelo detalhe da folha, né? Essa nervura aqui no meio. Isso. Que fica perfeito mesmo. Uma argola simples, eu vou moldar também da mesma forma, né? Eu vou pegar uma das pontas, só que, ó, não deu. Não deu. Mas tudo bem, eu vou pegar um outro pedaço aqui de arame. E acontece. Acontece com você também. Aí já é a folhinha, né? Pra quem tá chegando agora, ela já fez duas pétalas. Uma ela fez marmorizada, que ela faz a junção da tinta branca com a tinta que você vai usar, a tinta colorida no caso. E dá esse efeito super legal, mesclado, sabe? Pronto. Né? Aqui está a folhinha, né? Eu vou dar um... Dar um... É... É, mudar, né? Mudar a folha. Aqui está. Aqui está a verde. Quer fazer? Ah, você vai deixar. Muito obrigado, Junto. A felicidade da pessoa. Pronto. Gente, é porque essa é uma das técnicas mais divertidas. A Junto vem aqui e eu fico atormentando, porque ela tem que dar aula, né? E eu fico aqui. Enchendo o saco da Junco. Junco, vai tudo e tira. É, tem que mergulhar até a base. Tá. Completamente. Tá bom. Vamos lá, Brasil. Ai, que medo, Brasil. Que medo de sair errado. Junco, que vergonha. É porque você, olha, não está mergulhado essa parte aqui. Se eu colocar de novo, estraga tudo? Não. Pronto. Gente! Pera, deixa eu ver se essas bolinhas aqui vão descer. Se minhas pétalas vão ficar mal feitas. Não, é... Passa, isso. Passa aqui. Aí tira mais um pouquinho, né? Tira. Sabe que essa é uma folha da fazenda. Ela ficou mais pesada, porque ficou aqui uma concentração de resina, Junco. É... Acontece isso porque conforme vai utilizando a resina, ela precisa ser diluída pouco a pouco. Você vê que estava grossa um pouquinho. Sim. Então... Mas é de prática mesmo, um jeitinho, né, Junco? Como tudo na vida, né? Vai fazendo e vai se aperfeiçoando, né? Então, nesse caso aqui, você pode colocar já um pouquinho de diluente para diluir essa resina plástica. É sempre bom fazer isso? É bom. Ou só quando ela... Ela começa a endurecer. Ela está mais concentradinha, tipo, mais endurecida. Aí coloca um pouquinho. Isso. Aí mistura, tal, e aí volta a viscosidade dela. Então, foi por isso que a minha ficou, assim, com essa parte... Um pouco, é... Com uma camada mais... Mais pesada, né? Mais pesada de tinta, de resina. Boa. Mas é bonito também, né? É um... Ah, que bom que ela salvou aqui. É uma disfarçada. Ó, bonito. Vai ficar, sabe o quê? Os seus trabalhos que nós queremos receber. Aliás, se o seu trabalho ficou bonito, nós queremos te convidar para participar, sabe do quê? Meu talento. Então, tem um e-mail aqui embaixo, ó. Eu vou dar uma olhadinha porque é novo. Ó, meu talento, arroba a vitrine do artesanato.com.br. Vamos colocar aqui. Marca aí no programa. Quando você terminar aquele artesanato que você está no meio, já quase terminando, fotografa ele, nos explique o que é, coloque o nome da peça que você fez, se apresente, o seu nome, os seus dados, a sua cidade, enfim. E nos mande. Coloca link também das suas redes sociais. Sabe o que nós vamos fazer? Tá achando que a gente vai só olhar, admirar? Não. Vamos compartilhar no Facebook. São 500 mil pessoas e chega a gente todos os dias. É uma das maiores comunidades de artesanato da internet. Então, nós queremos estar sempre juntos, sabe, ligadinhos mais ainda, além da TV, na internet. Então, fotografe as suas peças, nos mande. Nós queremos mostrar o seu talento. O seu talento vai inspirar outras pessoas. Ó, pra quem ligou a TV neste exato momento. Hoje tem Junco aqui nos ensinando, com a sua resina maravilhosa, a fazer esse lindo buquê de flores, que você vai ver agora, que na verdade não é nem buquê, é só uma flor, olha só. Que linda, gente. Essa daí é a magnólia. Olha que incrível. E ela já está aqui, ó, na metade, né, Junco? E veja, com duas flores, né, você já faz um arranjo bonito. Já. Eu estou fazendo aqui um miolinho. O miolinho eu vou fazer com esses pistilhos negros. Negros. Agora, esse é o pistilhinho? É, o pistilho. Isso aqui chama-se limpa cachimbo. É arame por dentro, né, e bastante útil, assim, pra fazer o mistilho. Fácil de achar? É fácil. Na região de 25 de março. Ela encontra tudo, né, Junco? É impressionante, né? E aí você vai envolver o pistilho? Isso. É isso? Você sabe que eu nem prestei atenção nesse detalhe, Junco? É tão real. Vou segurar aqui pra não quebrar mais, Jan. Ah, Brasil, deixa eu confessar uma coisa lá. Eu queria muito. Olha isso, ó. Eu quebrei. É, realmente, quando coloca no pistilho, fica mais bonita mesmo. Dá uma ressaltada, né? Pistilo. Eu falei pistilho. Jan, é pistilo. 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 Né? A gente aprende português aqui também no vitrine. E assim, há várias maneiras, assim, de fazer o miolinho da flor, né? Que graça, deixa eu ver. Você utiliza o material que você tem, né? Observe a natureza, como que é. Mas o que remete à natureza, isso é impressionante. É, né? É interessante. Muito interessante. Agora já é parte da montagem? Vamos fazer a montagem. Oba! Então, a montagem, é importante que essa parte, essa curvatura aqui, seja pra dentro. Tá bom. Pra dentro, né? Eu vou inclinar um pouquinho aqui. Portanto, eu vou colocar três pétalas. Aquelas três pétalas, assim, de azul celeste e a pérola. Aqui está. Gente, o que é real? Não sei se você já viu a técnica da resina. É muito real, gente. Pra decoração. É interessante, porque dá pra fazer assim o real, né? Muito. Como eu estava falando, né, há muito tempo atrás, né, assim, no Brasil, se fazia assim com coisas fixas. Por exemplo? Por exemplo, as pétalas das flores, tipo losango, né? Uma pedra de losango e moldava losango, né? E fazia. Enquanto a Junco vai montando... Junco, eu já volto aqui, tá? Pra gente só terminar. Gente, não é demais essas resinas? Tá esperando o quê? Se tem tudo disponível aqui pra você. Tem o DVD pra você poder aprender. Tem todo o material. Olha só, esse DVD tem cinco aulas inéditas. Você vai aprender tudinho, desde o início, até a fazer todas essas peças que você tá vendo aqui, ó, ilustrando essa capa maravilhosa desse DVD aqui, assinado pela Junco, ó. São cinco aulas inéditas. Se bem que é uma técnica super fácil, aproveita, vê todos os programas que a Junco já fez aqui, pra você também poder fazer outras peças. Então, só precisa do material. Aliás, não precisa mais que o material tá aqui. Ó, são três resinas que você vai receber. São essas três cores, verde, rubi e amarelo. Além das três resinas, você vai receber um diluente, que esse aqui ao lado, tá vendo? Pra quando a tinta estiver mais encorpada, quase que secando, que é difícil, coloca um pouquinho de diluente que rinde, que é uma belezinha, e já volta a usar de novo. Além do diluente, você vai receber um fortalecedor. Olha que legal. E todos os outros materiais, acessórios, que é arame, que são arame, fitas, pestilhos, placa de isopor, tubo, fitinha, tudo isso que você tá vendo aí no seu vídeo, tá vendo? É um kit mais do que completo, baratíssimo, a entrega é super rápida e a ligação é gratuita pra qualquer parte do Brasil. Pega o telefone e peça já as suas resinas. Eu quero ver depois como vai ficar os seus arranjos. 0800 200 5300. Claro que pode acessar a nossa loja virtual. Ela é sua loja virtual. Vitrinhos do artesanato.com.br Ah, não vou esquecer de você, não. Olha que belezinha. Comprando o kit, vai levar essa maletinha aqui, ó. Que graça pra você levar materiais ou levar as suas peças prontas. Beleza? Não é uma beleza, Junco? Beleza, 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 Brasil. Receba as flores que eu te dou. Olha que beleza. Aqui. É o que? É pra dar tchau? É mesmo? Junco. Não queremos... Hashtag não queremos ir embora. Aí a gente sai do ar, né? E corta, né? Olha, só posso te agradecer. É... Só falta a parte de montagem, né? Pegar um pedaço de galho de árvore, né? Encapar com fita floral e fixar as flores. O galhinho você sempre fala que a gente acha, qualquer lugar de fato a gente acha. É isso. Principalmente pra quem mora aí nas cidades do interior, é o que mais tem é galhinho pelas mãos. Ô, Junco, deixa eu te dar um beijo depois de ter quebrado aqui a sua pôr maravilhosa. Tá bom. Bom te ver, tá? Obrigada.